Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou Douglas Martins, você chegou no Douco pelo Mundo e nós chegamos na segunda maior cidade da Espanha, capital da Catalunha, que é Barcelona. E nada melhor do que começar esse vídeo no lugar mais icônico dessa cidade, desse país, mais visitado também, que é o quê? A Sagrada Família, é claro! Obra de Gaudí, com três fachadas incríveis, belíssimas, riquíssimas em detalhes, que contam a história da Bíblia. Era esse o desejo de Gaudí, ter uma Bíblia a céu aberto e de pedra, para que todo mundo pudesse ter contato com a Palavra de Deus, sem necessariamente precisar entrar na igreja. É claro que a gente vai entrar, vai descobrir todos esses detalhes, mas para começar eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho que tem aí em algum lugar da tela, dê um like nesse vídeo e vem comigo que a gente vai descobrir não só a Sagrada Família, mas com o Barcelona também. Simbora, preparados? Então vamos começar esse tour direto daqui, da Sagrada Família. Vamos, 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 vamos! Bem, aqui atrás de mim é a fachada principal da Sagrada Família, a fachada da Natividade, que é dedicada, como o nome já diz, ao nascimento de Jesus Cristo. Foi a primeira das fachadas a ser construída e essa sob intervenção direta de Gaudí. Que por falar nele, ele morava aqui, ele morou por 15 anos dentro da igreja. A obra, obviamente, não está sendo finalizada por ele. Olha só, aqui, Maria, Jesus, o burrinho, a porta, que é a árvore da vida. Já essa é a fachada da paixão. Olha só os detalhes contando. A paixão de Cristo, tudo que ele viveu. Aqui, o beijo de Judas, lá em cima a crucificação, aqui o julgamento. Essa daqui é a Crítica, a parte mais antiga da Sagrada Família e é onde o corpo de Gaudí está enterrado. Acredito que seja aqui, inclusive. Uma coisa muito legal aqui em Barcelona é que todo restaurante tem um menu. E não é um menu de cardápio, é um menu onde você escolhe dois pratos, uma sobremesa e uma bebida por um valor fechado. Eu fiz esse pedido agora, são 12,90 euros. Eu pedi um carpaccio, um entrecô e um vinho. Só porque eu jurava que ia vir o quê? Uma taça de vinho veio o quê? Vou mostrar pra vocês. Uma garrafa. Só porque eu falei que hoje eu não ia beber. Como é que faz, minha gente? No dia seguinte. Vamos de dica de onde comer em Barcelona? Brunch and Cake. Olha esse sanduíche, que delícia. Eu ainda não comi, mas parece super delícia e o lugar também bem gostosinho. Olha aqui, esses carinhas já comeram tudo, mas... Nem só de praia e festa vive Doug pelo mundo, também come, tá? Vamos destruir. Aqui, ó. Brunch and Cake. E o sanduíche custa 8 euros. Não é caro. O café, um. E o suco, cinco. Um suquinho detox pra dar uma limpada, porque, né, a cachaça tá descendo o suco. Olha lá, tá vendo meu suco. Esse é o meu suco? Sim. Ok. Tropicana? Minha. Oh, tropical. Thank you. Green is mine. Detox. E a qual é? Yeah, detox. Um latte. E um latte. Obrigada. 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 Uma dica do Doug, se você estiver vindo para o Parque Goel de metrô, esteja preparado para subir essa pequena rampinha e algumas escadas. Olha lá. Então, prepare aí o condicionamento físico, as perninhas, porque, olha, como diria a Bethânia, é babado. Mas vamos nessa. Simbora. Estamos no Parque Goel, que foi construído por Gaudí a pedido de um milionário para ser um condomínio de casas. entre 1900 e 1914, mas acabou afundando, porque o parque é longe da cidade. Como vocês podem ver aqui no fundo, Barcelona está lá atrás. E as pessoas desistiram de comprar umas casas aqui. E o que aconteceu? Transformaram nesse parque belíssimo, que hoje a gente paga 10 euros para entrar, que pode visitar mais obras de Gaudí. Essa é a Torre Rosa, que foi a casa onde Gaudí morou por 20 anos, e hoje é um museu. Tchau. 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 E eu só queria pegar um standup desse também. Olha isso. E agora nós vamos ver uma coisa incrível que eu nunca tinha pensado que existia. Pessoas dançando de patins. Sim, minha gente, conheci um carioca que mora aqui e que dança de patins, vamos ver como é que é isso? Então vem cá, olha lá, camiseta azul, Brasilzão, dançando, olha esse patinho, olha esse patinho! Mais uma diquinha da Nicole pra gente, como é o nome desse restaurante, Nicole? Se chama Foque, é um restaurante maravilhoso em Barcelona, é um mix de comida mexicana e comida brasileira, você pode vir pegar o seu drink e ficar bonita e não é caro, o que é melhor de tudo que não é caro! O brinde é, não é caro e é bom! E fica na Barceloneta, tá? Na Barceloneta, perto da Praia, em Corante Porto, e é maravilhoso, enjoy! Diquinha da Nicole, não é diquinha do Doug, é diquinha da Nicole. Diquinha do mundo, né? E o melhor de tudo de Barcelona é que todo lugar é o quê? Pat Friendly, olha isso! Olá! Olá, olá! Aqui o nosso cardápio, o foco, o nome do restaurante, olha! Bom dia, bom dia, bom dia! E hoje vamos descobrir uma prainha da província de Barcelona, mas fica a 30 minutos de trem. Então vamos pegar o trem aqui na estação principal de Barcelona, Santos, e vamos pra CITES, vamos embora, vamos conhecer mais um pouquinho de Barcelona, outra prainha. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Estamos indo para a Playa de los Muertos, numa trilhinha assim, um calor daquele né George, aham, e vamos caminhando até chegar na praia, segundo Nicole é a praia mais bonita daqui, vamos ver, vamos ver, se não for eu vou matar ela, porque tá um calor daqueles, mas vamos lá, simbora, vamos acreditar nela e vida que segue, ó. Já tá valendo a pena, olha esse bar, olha isso, que coisa mais linda. Só uma dica do Doug, venha de tênis, tá, porque não tá nada legal andar aqui de chinelinho, ó, e com uma bermuda comportada também, porque o vizinho tava ameaçando, precisou ser meio pelado. Sejam bem-vindos ao Quarteirão da Discórdia, mas pera, não tem esse nome porque as pessoas brigam aqui, na verdade o que briga são as casas, na verdade a arquitetura das casas, e não é uma briga, é que três arquitetos muito famosos, Gaudí, Montagné e Calafal, construíram as casas, e por serem tão belas, as pessoas apelidaram esse quarteirão de Quarteirão da Discórdia. E aqui o arco do triunfo, e eu não tô falando de Paris, porque aquele lá é dedicado às vitórias e conquistas de Napoleão Bonaparte, e esse daqui, as conquistas das artes e das ciências. Em 1888 aconteceu uma exposição, obviamente, de artes e ciências, aqui em Barcelona, e essa era a porta de entrada da exposição. Nada mal, né? Isso aí, arco do triunfo. Minha gente, Doug pelo mundo está muito cansado, vou deixar meus assistentes explicarem pra vocês onde estamos. La Rambla. O que que é La Rambla? Olha, um calçadão. É um calçadão, onde tem várias feirinhas, vende de tudo. E onde? Tem Pussy Flower. Tem Pussy Flower, tem até Manny Morrow lá. A Laboqueria. E aqui, Laboqueria, que é um mercadão, estilo nosso mercadão público de São Paulo, que atende não só os turistas, mas também a galera daqui. Tô certo ou tô errado? Tem bastante fruta, tem empanada, tem carne, aí ó, tem café. Tô precisando, hein? Tem bastante frutas assim, cortadas. Aí, ó. Bárbara pedacinho. Você só pegar? Meus assistentes estão com tudo, ó. Faz o quê? Começo. Pá. Começo. E chegou a hora de ir embora de Barcelona e nós vamos para o aeroporto de quê? De transporte público, que é muito fácil, rápido e direto e barato também. Pra chegar onde pega o ônibus direto pro aeroporto, você tem que pegar a linha 1, vermelha, sentido Praça Catalunha. E aí lá pegar o busão até o aeroporto. Vamos embora? Aqui o tiquetezinho que eu comprei lá no primeiro dia, com 10 viagens e ainda não acabou, acredita? Então, vamos embora. Ó, não, não é o nosso ainda. Aqui a linha e essa é a estação, Catalunha, o busão para o aeroporto. E lá vamos nós, Praça Catalunha, lá vamos pegar o busão e vamos para o aeroporto. Triste de estar deixando nossa Barceloninha linda. Espero que vocês tenham gostado e eu tô aqui já perdido. Vamos ver pra onde eu vou, eu acho que é por aqui. E assim seguimos. Já volto que eu tô perdido. Chegamos, achamos nosso busão para o aeroporto. A1 e A2, minha gente, ó. Aerobus. Vamos comprar o tiquete e vamos embora. Eita, correria, correria. O tiquete custa R$ 5,90 e pode ser comprado aqui direto. Ó, aerobus, lá vamos nós. Tchau, Barcelona. Obrigado por esses dias incríveis. Obrigado a todos os meus amigos. Graças a todos os meus amigos. E vamos embora. Eu apaixonei nessa cidade e já quero voltar. Tchau. E o mais legal do busão são essas telinhas aqui, ó. Essa daqui mostra as paradas. Ele faz três paradas. A Praça Catalunha, uma outra praça que eu não sei qual é o nome, a Praça Espanha. E a outra telinha fica mostrando a situação dos voos. Então você já pode ir acompanhando o estado do teu voo sem se preocupar com nada mais. Ah, e o ônibus A1 é pro terminal 1 e o ônibus A2 é pro terminal 2. Beleza? Diquinha do Doug, hein? Diquinha barata do Doug. We got this. 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 Obrigado.